Fala, fala aí galera, aqui quem fala é o Deus Gamer E hoje galera eu vou fazer a cadequinha, eu vou fazer o meu especial de Páscoa aqui no canal E aqui estamos com o ovinho da Liga da Justiça E foi comprado pelo Carrefour Na verdade a gente comprou no Carrefour, olha que coisa linda É do Flash galera Pra quem não conhece, é o homem mais rápido de todo esse mundo Ele consegue ganhar até do Sonic galera Eu não duvido muito E galera, só pra avisar vocês, isso não é um brinquedo, isso é uma caneca Pra quem não comprou esse ovo aqui, pra quem não comprou esse ovinho que vem com brinde É uma caneca, não é um brinquedo não Olha só, é uma canequinha muito bonitinha, vem do Super Homem e do Flash E aqui tem o símbolo do Carrefour galera E eu preciso de ajuda pra tirar, preparar a pontaria Perfeito, já tirei Agora, pra eu desembalar eu preciso de um super poder Paiê Você pode Você pode Desembalar o meu ovo, por favor Sim, eu quero sim Ah, obrigado Não precisa não Eu abro sim, agora Obrigado galera Beleza galera, agora vamos desembalar o ovo Ó, que coisa mais linda Liberte-se Ovo do Flash Badeira Ai, ai, ai Acho que eu já tirei o alumínio aqui Do ovo Olha que coisa mais linda galera Ó, que fofinho Ih, ó, se é o ovo Bom, agora vamos o ovo Erro de gravação Agora acho que ninguém vai me atrapalhar pra eu abrir o ovo Fiz uma baita bagunça aqui galera Só pra abrir esse ovo Hum, mas esse ovo de chocolate deve tá com uma cara ótima E olha essa canequinha do Flash, que bonitinho Esse ovo deve tá bem apetitoso galera Olha que lindo Galera, parece até um ovo Aquele ovo primordial da Páscoa da Turma da Mônica Vamos ver se a cara é boa Se a cara é boa, imagina o gosto Bora abrir o ovo Ah galera, eu tinha esquecido de uma coisa Olha só galera, olha os bonecos Olha só, olha só o que tem aí na embalagem Tem o Cyborg O Flash O Flash Tem outro aqui Também tem o Super Homem aqui E se eu não me engano Eu tinha um Aquaman aqui Cadê o Aquaman? Cadê o Aquaman? Ah, olha o Aquaman aqui E galera, eu tinha esquecido de um negócio Colocar um ovo no prato, né? Porque a minha meia A minha meiazinha tá toda suja Vou precisar de ajuda Paiê! Tô indo, meu filho E aqui tem vários nada Só uma dica pros seus amiguinhos Ao manipular alimento É importante lavar sempre as mãozinhas, tá bom? É isso aí, eu lavei Vamos ver agora o gosto Gente, sabe o batom? Sabe o batom? Sabe aquele batom de chocolate, galera? Tem o gosto igualzinho Dele É muito bom Agora vamos desembalar Tirei o que tem da capa Do Flash Agora vocês vão ver O que? O impossível A incrível Água Vamos tomar Vamos ver se é bom Ó Ó Excelente pra tomar água, galera Agora vamos nos acabar Vamos ficar com muita dor de barriga Comendo esse bolo Tchau aí E Tchau